E agora é o Satori. O Satori tá com cara de ser mais jogo japonês aí. Avance no caminho espiritual e na experiência de... Esse aí, elemental? Não sei se é isso. 55 euros. Então entrega isso aí, meu filho. A gente vai jogar o peso. Avance no caminho espiritual e na experiência de iluminação. Vamos lá, ó. 1 a 4 jogadores. É. 1 a 4 jogadores. 60 a 90 minutos. 3.43 de peso. Categoria religioso, ó. Religioso, já é uma parada que é maneira. Uma categoria doida, né? Nunca tinha visto um negócio de categoria religioso. Solo. É, se eu não me engano, no Golem é religioso também. É, o Golem, o Jerusalém, né? Work Placement, diferente work types. Acho isso maneiro, tá? Daqueles que você aloca e tem poderzinho diferente quando você aloca um, aloca outro. É, e aí cruza o espaço com o outro abacador pra poder... O designer Paco e Anis, Paco e Anis já fez o quê? Paco. É perro louco. Cara, são dois caras meio qualquer coisa aí, cara. Fez muita coisinha não, né? Nada... É. Tá na hora de chamar atenção, né? Paco e Anis, tá na hora de chamar atenção. E o maluco se chama perro louco, cara. Quem é perro louco? É o publisher. É a publisher. É a publisher. Perro louco. É de sempre. Perro louco games. Cachorro louco. Cachorro louco. Esse Paco e Anis, ele é mexicano? Ele é da onde? Ele é de Madri. Ele é de Madri. É linda mesmo, né? Tem uns temposinhos aqui embaixo. É uma das artes mais bonitas que eu vi aqui com vocês hoje. Eu tô completamente encantado pela arte, pelos bicos. Pô, essa capa com a flor de lótus aqui, o Buda lá em cima, tá bom maneiro. A montanha saindo do tabuleiro, né? É, parece ser uma coisa que você monta, né? Sim. Sim. Não, a montanha, ela tá em D ali no nível do tabuleiro, mas ela tá com a perspectiva que parece que é... Que sai, né? Aí você tem os meeple do pudim ali, meditando. Cara, assim, de novo, pode ser um jogo que eu jogue uma vez e acho um saco, mas, cara, eu tô com muita vontade de interagir com o que eu tô vendo. Interessante, interessante. Eu quero... Eu tô... Eu tô no hype, porque eu acho muito desafiador o work placement com um poder diferente. Isso. Esse... Cada tile, cada espaço tem um poder maluco, que tem espaço pra caralho, que parece um negócio que tu vai jogar. O jogo que veio, André's Winter, que veio pra Lagalapa esse ano, que vem no início do ano, tem essa pegada e eu gosto pra Cacete. Eu gosto pra Cacete. Cada trabalhador tem um poder diferente. Então, um é mais caçador, outro é mais trabalhador, outro é mais administrador da vila e tal, não sei o quê. Eu boto no hype, hein? Eu boto no hype. Eu... Pode pro hype. Se eu tô... Eu me coloco muito naquela de me imaginar andando na feira e vendo esse produto. Eu iria na direção dele. É, isso aí. Então, vamos no hype. A gente precisa muito disso, né? Quando você faz coisa na feira, no evento, tem que ter um jogo que chama a atenção. Que as pessoas falem. Meu irmão, passei no stand ali, tem um jogo madeiríssimo. Dá um pulo lá pra ver qual é que tal, não sei o quê. Exatamente. Isso aí. O mundo tá no hype. Tá no hype. Tá no hype. O próximo aqui é o Bruxelles novo, né? É, cara. Não botar voluntário de sacanagem, porque é só um... Eu vou ser bem sincero, cara. Eu sou apaixonado por o tema, porque ele é importante pro Arnauvo e o Ardeco, né? Tem. Que é o nascimento do Arnauvo, que é a Bela Airport e tal, não sei o que, papapá. Mas é que o que você acabou de falar, já tem. Porra, é. Outra chupiação, mano. Eu acho que é meio que uma edição comemorativa de 10 anos, que é o Bruxelles, é de 2013. Ele é só reimplementação, deve ter uma mudança de regra. O Bruxelles realmente é meio burocrático em alguns aspectos. A gente deve ter feito um redesign pra poder diminuir o upkeep, né? Esse tipo de coisa. É, eu tenho uma vontade. Fala. Mas sei lá, o galera tá votando nesse cara aí, sei lá porquê. Todo mundo já jogou. É, o Bruxelles de 1893, todo mundo fala que é um jogão. Eu já joguei, é bem bacana. E ele é sob a Feira Mundial de Bruxelas de 1893. Que preparou pra grande Feira Mundial de Paris, que é onde tudo aconteceu. Teve o Pavilhão Brasileiro, Torre Eiffel, essa porra toda. Ele tá dizendo aqui que é a nova edição do 1893, completada com a expansão Belle Epoque dentro de uma Big Box. Então ele é uma edição comemorativa do jogo de 2013. É uma Big Box. O Bruxelles de 1897, que é um jogo muito mais leve. Eu achei bem bacana, mas é muito ferninho. Bem levezinho, bem levezinho e tal, não sei o que. Eu quero jogar, eu quero conhecer o jogo, mas é que nem, por exemplo, o Agrícola 15 anos. É o que tá fora da caixa? Esse é o Bruxelles de 10 anos. É, ele é o fora da caixa, com tudo numa caixa só. Eles não fizeram uma arte nova, não fizeram uma paradinha diferenciada, nada. É exatamente a mesma coisa dentro de uma caixa, com tudo que já lançou de agrado. É o Big Box, é o Big Box. Pô, eu vou lutar de sacanagem. Eu vou lutar de sacanagem, tá de sacanagem. Eu acho até estranho as pessoas darem hype pra isso, né? Clicarem lá no Thumbs, tudo. Que nem o GWT, pô, que a gente fez ano passado, que a gente botou lutar de sacanagem também. O GWT já tá aí, você já conhece. Tu tá no hype de quê? Você já jogou esse jogo, cara. Tu tá no hype de quê? Pô, mudou uma outra coisa? Beleza. Mas tu tá no hype de quê? O bagulho já tá aí há 10 anos. Por exemplo, eu sou maluco pelo El Grande. Vai lançar um El Grande agora diferente? Não vai. Vai lançar com uma arte nova, então não sei o quê. Pô, eu já sei o que é o El Grande. Eu não vou estar no hype. Sacou? É, pois é. E a gente pode mudar de opinião depois, tá se quiser. Forest Shuffle, é isso mesmo? Embaralhando floresta. É, que parada louca. Forest Shuffle. Tá pra cima, tá pra cima. Os jogadores competem pra reunir mais árvores mais valiosas e atrair espécies pra essas árvores. Criando uma ecologia, um habitat balanceado ecológico de flora e fauna. Ó, Forest Shuffle é... É, assim, o tema é maneiro, mas... É colete a árvore mais valiosa e atraia espécies pra ela. Atraia espécies pra ela, é. Você vai criar ali uma ecologia ali, em volta da tua árvore, e atrair a flora e fauna pra ali, cara. Jogo bem de casta aqui, tô vendo as fotos aqui. Arte maneira. Dois a cinco jogadores, 40 a 60 minutos, dois pontos de salão. Ó, achei uma coisa interessante agora aqui, ó. A foto que eu tô vendo tem uma árvore. E você vai encaixando as cartas. dos animais, dos lados, das árvores, pode ter aquela coisa de... Onde tu encaixar vai ter uma coisinha diferente. Isso, isso. Que nem o Lagrangia, né? De um lado é uma parada, de um lado é outro. É, parece ser isso. Parece ter isso, né? Broder. Cês tão sacando que natureza é meio que o tema da vez, assim? É, tá todo mundo preocupado agora, né? Tá dando merda pra casa geral, preocupado, né? Arbórea, esse jogo aí. E planta núcleo, que a gente vai falar daqui a pouco. O verdã, cara, que chegou pela groca, que é você colocar plantas na sua casa e tal. Assim, sempre teve, é um tema muito comum, mas parece que realmente agora é uma coisa diferente. É, nós de Beclan, quer dizer que... Ó, os Beclanismos, né? Isso que eu ia falar. O layering e multi-use cards, né? Que é essa parada, né? De você fazer cartas... Você usa cartas de várias maneiras e faz as camadas ali. As set collections. Cara, no máximo, o jogo do amiguinho. 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 E se não tiver... E se não tiver saldo de gol, vai pro tal de sacanagem. Mas arte bem maneira pra gente. O próximo... Parece ser um bom projeto, mas... É. Qual o tempo de jogo dele? 40 minutos a uma hora? É, talvez, ok. Próximo é o... É o da arborizona lá. Da arborizinha. Planta-nubo. Planta-nubo. Jogadores criam o seu próprio jardim no céu e colhem oxigênio. Cultivar oxigênio no mundo solar punk. Caraca, que erro agora. É. Solar punk, isso mesmo. É, solar punk. Um a quatro jogadores. 30 a 120 minutos. Tem a... Quatro de peso, hein? Quatro em... É, você olha... Você olha... O Rosenberg. Com a mesa. Tem o dedo do Uv Rosenberg. 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 Fala agora. Tem tetris. Tem pecinha de tetris. Aí é o dedo do Uv Rosenberg. Polinôminos. Aí a parada dele agora. Action draft, contratos, solo, tile placement e orc placement. Ó, é do... Ó, é do Andrés Odenhall, do Lagranja e do Copper Island. Uhum. Com... Junto com o Uv Rosenberg. Uhum. E o Michael Keller, que eu não... O Michael Keller é também o outro... É o outro designer do Lagranja também, né? Sim. Cara, só pelos envolvidos eu já coloco ele meio que no hype real, cara. Cara, eu tô vendo aqui o tamanho individual de cada um é pico, hein? É, cara. Ele me parece ser um jogo maior do que eu gosto, mas só pelas pessoas envolvidas, a arte tá muito sedutora. Sim. Eu toparia. Por lá, moral. Fácil jogar. O que esse tabuleiro individual lembra do Bonfire é absurdo, hein? Do Bonfire, é. Caralho, tem uma cara de... A Bonfire é do Felde, né? A Bonfire é do Felde, né? Mas tem uma cara de Bonfire. Mas também me lembro daquele dia dos gatos também. É. É, planta nabo. Planta nabo. Planta nabo. Ou planta nube, né? Cara novato daí. Planta nube. Bom, quarto de peso é hype. É, cara, é hype. Lembrando que o hype chegou no máximo, tá? Não se faz. Aí, agora, pra entrar no hype, ó, um vai cair. Eu vou militar aqui pra um deles cair, não sei qual, mas tem pela frente aí desafios. Vai ter desafios. Até porque tem uns aqui, que vamos ver agora, que eu gosto bastante. É o Karak 2, né? Karak 2, cadê o Karak 2? Esse aí eu não sei nada. Karak 2, muito igual, become a hero and beat the monsters. Sempre que tentam fazer uma parada dessa, dá merda, né? Vamos lá. 2 a 5 jogadores, 45 a 90 minutos. 2 de peso. Não tem preço ainda. Só dia 5 de outubro que eles vão falar. É jogo pra criança, gente. Dice Rolling. Irmão, tá de sacanagem. Tá de sacanagem, tá de sacanagem. Eu não vejo... Não é por ser jogo de criança. É porque como é que um jogo desse tá entre os 25 mais votados? Com um de marmanjo, pô. Não, 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 não. Porra, vai porque tá de sacanagem. Sabe o que ele parece? O jogo daquela galera que aparecia no Facebook? Pessoal, tô criando um jogo aqui de zumbi. Parece, isso, isso. Que é super não sei o que, não sei o que. Só que a pessoa com dinheiro pra fazer uma produção. É, só que a pessoa vive na centralidade do capital ali da Europa e consegue fazer qualquer merda. É um jogo com 14 facções assimétricas, né? É, gente, entrei no hobby há um mês e criei um jogo. Não, não, não. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. A gente pode se foder depois. É, pode ser o jogo que vai mudar a vida da galera, mas hoje tá de sacanagem.